A reunião aconteceu na sala do governador montada na Rondônia Rural Show Empresários dos diversos setores da economia se reuniram para discutir assuntos de interesse da classe como a participação em debates sobre aumento de impostos e incentivos bem como a criação de um fundo para o FEFA no combate à fitosa Todo setor, toda discussão que envolva tributos e incentivos A gente tem que participar porque nós somos a classe que realmente fomenta a economia do Estado e não há por que não participar desse tipo de reunião Então nós pedimos ao governo caso haja qualquer mudança de lei de incentivo fiscal ou de tributos que nós sejamos comunicados antes para debater, para realmente tentar achar uma solução em comum boa para duas partes O governador Marcos Rocha ouviu atentamente os pedidos dos empresários e assinou favorável a cada um deles Mostrando-se parceiro para ajudar a alavancar a economia do Estado Nada mais importante do que ouvir aqueles que produzem no nosso Estado para que eles tenham segurança e consigam produzir mais porque aí sim a gente vai conseguir fazer muito por aqui Na oportunidade, o ministro da Pesca, Jorge Seife Jr. participou da reunião e elogiou a feira Falou das novidades que trouxe para o evento e melhorias para os produtores de peixe ampliando o mercado de pescado Rondônia é um grande produtor de peixes nativos, especialmente o tambaqui Primeiro, antes de chegar na feira, visitei os produtores que é onde nós precisamos ouvir e saber o que o governo federal pode estender a mão para abençoar e para ajudar um Estado tão pujante e com tantas possibilidades E a feira maravilhosa, tive também lá na Copavel uma grande feira e estou surpreendido positivamente com a recepção do pessoal aqui, dos produtores E a feira maravilhosa, a feira maravilhosa, a feira maravilhosa